O que é isso? Não tem nenhuma bateria, tá? Não tem nenhuma bateria, tá? Não tem nenhuma bateria, tá? Ih, rapaz! Não vai bebendo, não! Chegou cremos, não! Não tá a puta! Não tem dinheiro pra me dar, né? Ô, ô, ô! Com essa hora de roupa, você lá me encargo! Nada, eu lá quando eu te vejo! Não, é sério! Quando eu te vejo! Quando eu te vejo, mano! Não deu de 30 reais pra você ontem? Não acabou! Eu queria mais! Não deu de fazer dinheiro, né? Não deu de fazer dinheiro, né? Com cremos, é domingo, não pode beber nada! Não, eu pego da semana inteira! Todo dia você me bebe? Ô, machuete lá de casa! Já chega, não! Tem que ir lá e te conhece lá, né moral? Mas é aqui mesmo! É aqui mesmo! Ih! Amorada! Ô! Rapaz, você é minha mulher não é minha dona, não, rapaz! Sou sim! Você é minha dona, hein! Sou! Que ideia da jorra, tudo bem! Eu sou sua dona, hein! Ó, rapaz, a gente vai pra casa! Eu vou 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 pra casa! Cala a boca! 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 Eu vou pra casa! O que é que eu vou pra casa? Eu vou pra casa! Eu vou pra casa de mulher! Eu vou pra casa de mulher! Eita! A gente começa a encararar! A gente começa a encarar! A gente começa a encarar! Puta não! Eita porra! Tô filmando! Eu tô fazendo que meu dinheiro, velho! Eu tô fazendo que meu dinheiro, velho! Pura! Cala a boca! Papai, olha aí! Você que é a bata da terra? Eu não bate de mulher, não! Cala a boca! Não bate a mal! A eita porra! Pera aí! Calma, Créuza! Créuza! Na moral! Tô filmando Calma, calma Porra, porra Até o caixão foi contra você Invera Fala minha galera linda Relembrar também é viver E eu espero que vocês tenham gostado Dessa pérola de nau Apanhando, levando Essa peca de creusa Galera, fique despreocupado Que aí foi só resenha, só zoeira Nada mais do que isso Tudo pra entreter vocês Então, se conhecia esse vídeo Deixa aí no comentário Se não conhecia, diga se gostou Dessa resenha, valeu? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Deixa aí no comentário, deixa o seu like Fique com Deus Um abraço e tchau Até a próxima resenha Até a próxima zoeira Tá pensando que cachaça é a melhor do canal Misericórdia Larga essa malvada, menino Misericórdia 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 Misericórdia